A programação foi apresentada à imprensa na noite da sexta-feira no auditório do Largo da Liberdade. Estiveram presentes atletas, familiares, apoiadores, amigos e patrocinadores do Pato Vôlei. A temporada de 2023 está lotada de compromissos. O Pato Vôlei representará o município em diversas competições. Já começou alguma coisa, apesar de estar um pouco o calendário atrasado, mas isso depende muito da federação. Mas nós já começamos, já tivemos uma etapa do masculino e feminino sub-19 em Toledo e Santa Helena. A partir do mês que vem começamos o estadual adulto masculino e feminino. Teremos uma etapa em agosto aqui em Pato Branco do sub-19 masculino e feminino. E também vai ser sediado o adulto masculino e feminino uma etapa, só não tem um calendário ainda. No evento também foram apresentados os uniformes das categorias de base, do adulto para treino, aquecimento e jogo, uniforme da comissão técnica e as camisas para os torcedores, que podem ser adquiridas com a equipe através do Instagram do Pato Vôlei, garrafas e mochilas esportivas, os diversos programas sociais, escolinhas. Todos estão ansiosos e confiantes com os compromissos da temporada 2023. É um sonho que a gente está realizando agora, passo a passo, degrau por degrau. Não é fácil, muitas batalhas que a gente enfrenta, mas a gente está no caminho certo. E ano passado a gente teve um título muito importante, que foi o Paranaense, e esse ano a gente quer ser campeão de novo do Paranaense. Ah, estamos na liga mais forte que tem do vôlei, né? Então a gente está muito feliz, é uma batalha dia a dia, como eu falei, mas a gente está firme nessa e estamos buscando apoiadores. E creio que vai ser um ano muito importante, um ano para o vôlei subir mesmo, para o vôlei voar, né? Que a gente diz o Pato Vôlei voar, e estamos muito felizes, eu tenho honra de participar da equipe, né? Como atleta e como diretoria, como atleta eu amo isso, né? É uma paixão que eu tenho desde pequena e eu faço com muito amor e com muita excelência. Nós temos agora em visto estadual, né? Em particular é a minha primeira vez estudando estadual. E no final do ano os Jogos Abertos, que vai ser aqui, inclusive já aproveito para convidar todo mundo para acompanhar no final do ano. Que vai ser um campeonato bem bom, reunir as 12 melhores equipes do estado para todas as modalidades. Então, prestigiem, porque é o mais alto nível do esporte do Paraná, inclusive o vôleibol. André Batista foi atleta da modalidade, hoje conselheiro e apoiador. Está entusiasmado com o projeto da Associação Pato Vôlei. Eu joguei futebol, joguei futsal, handebol, basquete, mas a paixão mesmo veio no vôleibol. O vôleibol tem uma dinâmica diferente. Ele tem um... Primeiro que ele não tem o contato físico, que já inibe bastante qualquer tipo de lesão, conflito pessoal. E o vôleibol, para mim, foi um marco na minha vida, sabe? Eu fiz a maior parte dos meus amigos, eu fiz dentro do vôleibol. O vôleibol me proporcionou a conhecer pessoas diferentes, uma cultura diferente. E me ensinou a ser uma pessoa melhor.